Olha que cena linda! A Cindy dançando na praia! Tá se divertindo, Cindy? Você tá imitando o peixe na água? Talvez o Tom possa te transformar em algo semelhante a um peixe lá na oficina de pintura. Oi, Tom! O que tá fazendo? Tá criando uma tinta arco-íris? Que legal! A Cindy veio te ver, Tom! Boa ideia! Cindy, quer se transformar numa sereia? Numa linda princesa do mar? Sim, Cindy! Você tem que colocar óculos de proteção antes de o Tom começar a pintar. Ok! Capricha na criatividade! Ei? O que é isso? Nossa, isso é incrível! Você deveria se orgulhar, Tom! Você criou algo muito especial! Seria interessante ver você criando as escamas da sereia! Ficou demais, Tom! O que tem nessa caixa, Tom? Algumas conchas? Sim, você vai se transformar numa verdadeira sereia! Tá muito bonito, Tom! Ah! Mas é claro que você também vai ter uma cauda de sereia! Hum, hum! Hum, hum! Hum, hum! Nossa, que transformação! Agora você volta pra praia e aproveita ao máximo! Obrigado, Tom! Até mais! Cindy, agora você consegue nadar no mar! Você ficou tão linda, Cindy! Aproveita! Oi, Carlo! Você está indo ver o Tom e fazer uma transformação? Em qual personagem você vai se transformar? Papai Noel? Que legal! Oi, Tom! Hoje o Carlo quer uma transformação especial! Ele quer ser o Papai Noel! Você pode fazer isso? Vamos começar com a pintura da pele! E agora, Tom? Você está certo! Vamos usar o pincel grande! Qual cor usaremos? Vermelho? Ótimo! . . . . . . Tchau, tchau. E listras brancas dos dois lados. E agora? Um cinto para finalizar o traje do Papai Noel. Você já quase se parece com ele. E uma barba. Você parece muito feliz agora. E claro, o gorro do Papai Noel para completar a transformação. Nossa, Carlo. Você se parece muito com o Papai Noel. Veja, aqui está a pequena Lili e o pequeno Ben. Eles acham que você realmente é o Papai Noel. Olha como eles estão felizes. Muito obrigado, Tom. Você fez um ótimo trabalho. Oi, Francis. Você parece bem animado. Está indo até a oficina de pintura do Tom? Qual personagem você quer ser? Quer que a gente adivinhe? Ok, você pode nos dar uma pista? Você vai ser o Mickey Mouse? Uhum. Legal. Ei, Tom. Está pronto para transformar o Francis no Mickey Mouse? Aqui está ele. Vamos entrar. O que faremos primeiro? Tinta spray? Está bem. De quais cores precisamos? Preto. Vermelho. E amarelo. Qual o primeiro, Tom? Preto? Ótimo. Vamos agora a tinta amarela? Uhum. Ok. A vermelha, então? Uhum. Levante os garfos, Francis. Hum. Isso se parece muito com as calças do Mickey. Uhum. Vamos usar a tinta amarela agora? Uhum. Legal. Uhum. 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 Seus garfos estão muito altos, Francis. O pincel não consegue alcançar. Hum. Você poderia abaixá-los um pouco? Uhum. Perfeito. Do que mais nós precisamos? Feche os olhos para a maquiagem, Francis. Hum. Ótimo. Ficou muito melhor. Orelhas de rato? Orelhas de rato? Uhum. 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 Orelhas de rato é um pouco mais. Orelhas de rato é um pouco mais. Perfeito. Uhum. Boa ideia. Uhum. Vamos colocar no lado esquerdo primeiro. Uhum. Vamos colocar no lado direito também? Uhum. Parece que você gosta desses botões, Francis. Perfeito. Vamos voltar para a cidade do carro e mostrar a todos. Ei, Francis. Você consegue abanar seu rabinho como um rato? Uhum. Tchau, Tom. Muito obrigado. Nossa, Francis. Você se parece muito com o Mickey. Olá, Lily. Me conta, quem é sua personagem de desenho animado favorita? A Hello Kitty? Ela é ótima. Você tem que ir na oficina de pintura do Tom. Aposto que ele consegue fazer você se parecer com a Hello Kitty. Olá, Tom. A Lily adoraria ter um trabalho de pintura da Hello Kitty. Consegue fazer isso? Ótimo. Ela vai ficar tão legal. Por onde começamos, Tom? O branco é perfeito. É como a pele da Hello Kitty. E já vai ficar tão legal. Ah, Jesus. Então eu gostaria. Sim. É um trabalho de pintura. Nossa, Deus, você acha que é um bumbum? É um bumbum? Tchau, Jesus. E aí? O branco é uma bumbum? E aí? Nossa, Lili! Você já está muito diferente! E agora? O vestido rosa! Claro! O que é esse amarelo na Hello Kitty? Ah, certo! Seu nariz! Ainda falta alguma coisa, Tom? Ah, isso é perfeito! Ah, garoto! O que você tem aí embaixo? Ah, sim! Estou vendo! Nossa, Lili! Você realmente está se transformando na Hello Kitty! Bigodes de gato! Mas eles estão um pouco curvados, Tom! Ah, bem pensado! Esse alisador de cabelo vai deixá-los perfeitos! A cola prenderá esses bigodes de gato na Lili! Isso faz cosquinhas? Ficou incrível! Haha! Você ficou ótima, Lili! Mas você tem um sorriso muito melhor do que o da Hello Kitty! Tchau, Lili! Curta sua nova aparência! Tchau, Tom! Olá, Tom! Se preparando para mais um dia de bastante pintura? Uhum! Olha quem é! A Penny! Oi, Penny! Você parece tão animada para ser pintada hoje! Já escolheu um personagem? Uma fada bonita? Uhum! Que legal! Uhum! O primeiro passo é proteger seus olhos! Uhum! 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 Tinta da cor da pele! Ótima escolha! Uhum! 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 Tinta rosa! Vai ficar sensacional! Uhum! 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 Tinta rosa! 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 Tchau. Que saia linda! Você tá muito bonita, Penny! Asas de fadas! O que você tá procurando agora, Tom? Toda fada precisa de uma varinha mágica. Uma linda coroa com flores! Nossa! Pó mágico pra fazer a fada Penny brilhar! Nossa! Que linda princesa fada que você ficou, Penny! Bom trabalho, Tom! Tchau, pessoal! Até a próxima! Oi, Carl! Você está muito sério hoje, tudo bem? Ah, você vai ver o Tom? Tom! Ei, Tom! Você está aí? Bom dia! Oi, Tom! E sejam bem-vindos à oficina de pintura! Tom, o Carl quer ficar como o Batman! Você consegue fazer isso? Sim, Tom! Vamos começar com a tinta cinza! O que vamos fazer agora, Tom? Tom, você está certo! Vamos usar o pincel grande! E a tinta amarela! 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 Ficou uma grande faixa amarela, Tom O que foi, Tom? Um morcego! Ótimo! E uma máscara! Batman! Muito obrigado, Tom! Até a próxima! Tchau!